Então tá pessoal, tudo certo? Tamo aí pra mais um vídeo aqui do canal AXL Poa, hoje a gente vai falar de um ditado bem curtinho, bem rapidinho, e eu quero até te perguntar uma coisa, tu já comeu alguma coisa com os olhos? Já comeu com os olhos? Vamos ver a vinheta aí, na volta a gente fala sobre isso. Então tá pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo, hoje a gente vai falar sobre comer com os olhos, por favor te peço, assina, compartilha, curte o vídeo, marca o sininho, se tu puder compartilhar esse vídeo, simplesmente curtir, assinar o canal, já te agradeço, valeu? Me ajuda a continuar fazendo isso. Vamos lá então, comer com os olhos, o que é o comer com os olhos? Na verdade me parece que comer com os olhos é mesmo, tu degustar alguma coisa, sem sequer encostar nela. Então por exemplo, você vê um prato maravilhoso, aquele espeto de churrasco, aquela lasanha espetacular, aquela pizza deliciosa, mas que tu não pode encostar. E aí tu chega a salivar de vontade assim, de comer com os olhos. De onde é que vem isso? Qual é a história disso? Olha só, essa história de comer com os olhos é bem antiga cara, isso vem lá da Roma antiga, na Roma antiga eles tinham um ritual fúnebre, que era montar uma mesa, montar um banquete para os deuses, certo? Oferecer esse banquete para os deuses. Então eles armavam a mesa cheia de comida, pratos lindos, tudo lindo, bonito, vinho, coisarada, mas ninguém podia encostar, então as pessoas ficavam só em volta olhando aquela comida toda que era para os deuses, inclusive existem pessoas que acreditam no seguinte, olha essa, tem gente que acredita que quando tu olha para uma coisa com tanta vontade, com tanto interesse, que tu está comendo com os olhos aquela coisa, acredita-se alguns pensadores, algumas pessoas, que tu absorve a energia daquele alimento sem encostar nele de tanto tu querer, meio que um lance pela vontade, não chega a ser uma osmose, mas sei lá eu como descrever isso, mas tem linhas de pensamentos, quando eu pesquisei esse ditado aí eu vi que tinha linha de pensamento que falava sobre isso, mas basicamente é isso, comer com os olhos é um ritual fúnebre da Roma Antiga, aonde as pessoas montavam um banquete oferecendo aos deuses, mas não podiam comer, só podiam ficar olhando, tá bom? Por hoje acho que era isso, curte, compartilha, manda o teu e-mail aqui para a gente, tem um e-mailzinho aqui, manda o teu e-mail aqui para a gente, dando sugestão de livro, sugestão de ditado, coisas para a gente buscar aí, nesse universo que a gente está consagrando aqui no canal, tá certo? Era isso, até o próximo, tchau!